E aí, Teguinho, vamos jogar o Fute? Ah, mano, o Fute eu tô enjoado. Vamos brincar de alguma coisa de gente grande. O quê? Smurf! É Nerf, pô! Ah, Nerf! Toma, essa é a sua. Vamos! Cala a boca, Mirubiru! É fácil falar, né? Não dá pra te ver daqui. Dane-se! Em pleno 2023...